Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com mais dois personagens, chegou a vez deles né, então vou dizer aqui a vocês qual será o personagem de hoje, os dois personagens de hoje, é o Meliudas, vou apresentar ele para vocês agora, chegou a vez dele, o Meliudas, eu fiz assim tá, desculpe pelos erros, eu vou logo pedindo desculpa a vocês pelos erros né, como sempre falo, não sou desenhista pessoal, fiz dessa maneira aqui, os olhos como vocês estão vendo, não consigo, não sei o porquê, mas não consigo fazer os olhos desses personagens perfeitamente não né, certo não, pronto, mas tá aqui, o Meliudas que eu consegui fazer, aqui ó, que me pediram né, não falaram qual era o Meliudas, aí só tem o nome Meliudas, então eu basei nessa imagem aqui, eu não me lembro se colocaram clássico ou eu esqueci né, de ter colocado, então eu fiz, basei nessa imagem aqui dele aqui pessoal, pode até não tá parecido tanto tá, a expressão do rosto dele assim, essa forma mais, eu fiz assim tá, aquela roupa que ele tá, ó, esse aqui foi fora parte, fiz fora, depois coloquei no corpo do boneco, essa partezinha aqui também ó, do blusão dele, aquele blusão né, acho que é um blusão daqui pra cá né, pronto, aí aqui eu fiz aqui também assim ó, calça aqui meia, um pouco amassadinha, que eu tô gostando de fazer esse tipo de calça assim, um pouco amassadinha né, alguns personagens eu faço a pintura no papel, desculpa o barulho aí pessoal, é a vizinhança, então aqui ó, às vezes tem personagem que eu faço a pintura na própria perna do boneco, mas alguns eu faço a calça né, fora parte, não faço a calça completamente feita pra colocar no boneco tá, é como eu sempre falo, eu coloco em cima do boneco, em detalhe, detalhando ele né, pronto, então, aqui ó, a botinha dele, aquela botinha da imagem que ele tá, eu fiz essa botinha assim ó, coloquei o papel, enrolei, pintei, né, depois tirei e pintei ó, ela até se sai ó, vou mostrar pra vocês que ela se sai, ó, a botinha dele sai, deixa eu ajeitar aqui, aquela botinha que é aberta aqui na frente né, da imagem, uma botinha dessa cor assim, e essa aqui também se sai ó, essa aqui saiu mais fácil, ficou menos apertada né, um pouquinho, já tá articulado ó, meliúdas, ó, aqui atrás, normal, cabelo normal, cabelo normal, que eu não sei fazer cabelo por trás, assim, no detalhe, faço mais na frente né, assim mesmo, articulado, ó, articulação dele, ó, aqui também, cabeça mexe, então tá aqui o meliúdas né, não veio com acessórios, que na imagem ele tava com, não sei se é uma espada, pessoal, aqui na frente dele, não fiz, então só fiz ele tá, esse personagem que me pediram, espero que goste, você que me pediu meliúdas, então tá aqui o meliúdas, colocar aqui, agora vamos para o segundo né, de hoje, o segundo é o Orochimaru, Orochimaru, é o nome assim tá, não sei se a pronúncia tá certa, do jeito que eu falo, mas, eu falo como tá escrito né, como eu sempre falo, então vamos, vamos, ver né, esse personagem, vou mostrar para vocês, aqui ó, também tentei fazer da melhor forma tá, as cores desse personagem aqui, é uma cor meia, como eu sempre falo, às vezes das cores, pessoal, quando eu fizer cores diferentes, é, não acho que eu não é, não é porque eu não quis, não é porque eu não sei, é não, porque a cor, se você ver as imagens, as cores é diferente, às vezes a gente não tem né, é as cores mais difíceis, que eu vejo em alguns personagens, quando é as cores normal assim, cores como a gente já conhece, amarelo, preto, vermelho, verde, verde claro, verde escuro, mas tem outras cores, que eu acho que é misturada né, mas, complicado, então, espera aí tá, pronto pessoal, voltei, desculpa aí, foi que minha irmã tava falando aqui, aí eu tive que dar o pausa, mas estou de volta, então, vamos dar continuidade, da mostração do, Orochimaru né, então tá aqui, fiz da melhor forma, como eu tava falando, sobre as pinturas né, sobre as cores, então, aqui eu coloquei o verde, aqui eu coloquei essa cor, que eu tenho né, a cor aqui, foi a cor certa né, que era lilás, ou era roxo, lá essa faixa que ele tem, no meio, a calça, era uma coisa que, assim meio tipo, elevando pra preto, aí eu fiz assim ó, gostei de fazer assim também ó, meio amassadinha, mesmo que não seja lá tá, mas eu, quis fazer assim, fora a parte também, eu fiz detalhando, colocando na forma do boneco, não foi pintada na perna do boneco, foi feito fora né, no papel, eu pintei, fiz detalhe, fui modelando né, como eu faço, aqui eu pintei, deixei branco né, a parte da perna branca, e só fiz a listrinha, o que eu pintei, aqui eu pintei também, lá do pé dos dedinhos dele, aqui o rosto também ó, tentei fazer melhor, tá que eu não sei desenhar muito bem pessoal, e principalmente os olhos, aqui ó, o cabelo dele preto, cabelo grande aqui atrás, eu não vi atrás, mas eu, imaginei que pode ser grande né, desse personagem, o cabelo dele deve ser grande, eu fiz assim ó, pontudinho na frente, embaixo, que é a faixa amarrada né, é uma faixa né, isso aqui ó, eu esqueci de pintar aqui, mas eu fiz assim, aquele negócio que ele tem aqui na frente né, eu fiz assim, acho que vocês devem saber, você que conhece esse personagem né, você que me impediu principalmente, então tá aqui, o personagem aqui articulado, ó, a articulação dele, mãozinha aqui, cabeça mexe, aqui o ombro, aqui ó, cintura, que é articulado, pronto, tá aqui, o segundo personagem, então agora eu vou dizer a numeração deles né, falta dizer a numeração, é, a numeração deles dois pessoal, do Meliudas, é o 35, e o Orochimaru, é o 36 da lista tá, então, vocês que me pediram, não se preocupe tá, que eu vou fazer todos os personagens, que tá aqui na lista, às vezes eu tenho um errinho de lista né, de, de, de colocar né, de colocar assim, alguns pedidos, aí eu tenho que revisar os vídeos, pra ver quem perguntou, que não, quem me impediu, os personagens, às vezes, eu esqueço né, que errar é humano, mas eu tento colocar, quando eu esqueço, eu vou e coloco, não importa né, a numeração, tá, a pessoa me desculpe, né, então, é isso aí, você que tá assistindo, esse vídeo, e não é inscrito no meu canal, então, se inscreva no meu canal, deixa aquele like, compartilhe geral, e ativa o sininho, para você ver todos os vídeos, que eu postar, então, por hoje só, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e, fui!